Estamos aqui ao vivo aqui diretamente do Treta Championship aí ó, pra quem o bicho tá pegando aí ó, top 8 de vários jogos aí, então hoje estamos ao vivo aí, então maior evento da América Latina de Fighting Games aí, graças a Deus a cena Old School ainda está mais viva do que nunca, graças a Deus ao pessoal da OCT aí, das antigas, hoje Revolution aí, e grandes jogadores aí, tá ligado galera? Então, hoje vamos fazer a premiação aí do torneio SuperTuber que foi executado ontem, beleza galera? Então, vamos chamar aqui, nada mais que disso aí, os nossos grandes apoiadores, organizadores e pessoas aí que sempre estiveram junto com a gente aí, representando a Liga Brasil, nosso grande amigo aqui, Rodrigo, Um cara aí que tá sempre ajudando, um cara chato que todo mundo sabe, mas enfim, um cara que sempre organiza tudo que tá ocorrendo aí durante esse cenário A gente sabe que o torneio presencial hoje é mais a contemplação do que a gente vem trabalhando, sabe? Nada mais justo que a Liga Brasil, o que a gente faz aí, a gente deu um novo, uma nova cara pro Fighting Games, graças a Deus, E pegando a velha escola, que é o pessoal da SuperTuber ali, galera da OCT, e trazendo a experiência deles, humildade deles, que eles proporcionaram a nós, E a gente apenas deu o seguimento a isso, a gente só manteve o que a gente aprendeu com eles, beleza Rodrigão? Dá uma palavra sua aí, do que que você achou desse evento de hoje, o que que você imaginou, o que que seria, e o que que você tem a pensamentos a futuros aí, beleza? Valeu Gilão, é, agradecer todo mundo aí, né, que se esforçou aí, o evento foi, foi top, né, é, o importante em si nem é tanto jogar, né, Mas é, a galera tá unida aqui, pessoal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o pessoal veio de Mato Grosso, Manaus, e igual o Gil falou, né, A gente tenta dar continuidade a uma cena aí, fortalecer, né, e o evento foi top, assim, né, é, grandes lutas, né, acho que a maioria, Um dos principais jogadores do Brasil vieram, né, a gente sentiu falta aí do Bob, do Flávio, do Gigapower, pessoal que não conseguiu vir, né, cara? Sander, cara aí que também ajuda, né, de rimba, muita treta, então assim, o evento foi top, né, como vocês puderam acompanhar aí, A gente pede desculpa aí das quedas, mas é, a internet que forneceram pra gente aqui, e não tem o que fazer, mas, pô, tá todo mundo aqui reunido agora, Pessoal do Rio Grande do Sul, todo mundo aí, então foi, o evento top, e a gente tenta fazer o melhor sempre, né, e espero que vocês tenham gostado aí, beleza? Vou passar a palavra pra... É isso mesmo, pessoal, nada mais justo aí, que é, a gente reconhecer o pessoal que tá trabalhando, e eu vou chamar agora outra pessoa aí, que tá, Que, pra nós é o mestre, né, mano, que ensinou a gente muitas coisas, fez a Liga andar onde, aonde, onde hoje a Liga está, Deu muitos conselhos pra mim, pro Ricardo, que é o meu irmão, que tá sempre me ajudando, e é o cara que, muita gente não sabe, mas, Nos bastidores da Liga, tá sempre ali, sabe? É o meu amigo Walter aí, que vai dar a palavra dele, que, pra nós, é o mestre dos mestres, né, mano, beleza? Valter, fala um pouco aí desse evento de hoje, o que que você esperou, o que que aconteceu, e o que que faltou, e o que que você quer pra frente da Liga Brasil, sabe? Da Liga Brasil, desculpe, da cena Super Turbo, envolvendo tudo, né, não só a Liga Brasil, como tudo mais, tá ligado? Então, porque hoje, é o ápice, da Super Turbo no Brasil, e não tem nenhum outro evento, na América do Sul, que eu saiba, que faça o que a gente fez, Trazer, um país de 210 milhões de habitantes, fazer, aí, ó, pessoas vindo do Norte, Nordeste, Sul, entre outros estados, Fazer, essa forma que a gente faz hoje, aí, ó, a gente conseguiu trazer vários jogadores, e você sempre, que trabalhando ali na organização, consegue essa força, Muita gente, ah, imagina, ah, Walter tá aposentado, mas não, Walter tá todo dia ali, ó, ó, piazada, fazer isso, é isso aí, dá tua palavra aí pra nós, meu irmão. Fala, rapaziada, então, faltou a galera do online aí, é, a gente sentiu falta de bastante, bastante players, aí, e, mas mesmo assim, o show tem que continuar, né, A gente deu, deu show, a comunidade deu show, é, quando a gente começou, era 12 players, né, tinha que buscar o pessoal em casa pra vir jogar, E, graças à liga, é, os nossos números, cara, tão absurdo, cara, esse campeonato teve 45, 45, né, 45 players. Super Turbo teve 45 inscritos, é, aí, proporcionou uma premiação legal, jamais vista, é, num campeonato de Super Turbo, né, E nenhum outro, eu não, não lembro de ter visto, tá, proporcionou uma premiação top, e, cara, isso aí é resultado do trabalho em conjunto, Muito da liga, da comunidade, é, de toda a galera que, que curte a cena, e, eu espero no, 2023, é, fazer um evento muito maior, né, Esse ano eu não pude, é, participar, não, não consegui ajudar muito na organização, porque eu tava envolvido em outro, em outro campeonato, Mas, em 2023, a gente vai se dedicar só ao Super Turbo, e eu creio que vai ser bem melhor do que esse, Esse já foi bom, já foi, acho que o melhor, né, o melhor que a gente já fez, é, por enquanto é o melhor, mas, é, 2023 vai ser muito melhor, Eu espero que todos possam vir, e que vocês tenham gostado do, do show que foi, e, pedir desculpa pelos imprevistos, né, Imprevistos sempre acontece, é, normal, né, ao vivo, ao vivo é normal, né, Então, é isso aí galera, eu só, só agradeço aí quem assistiu, quem, quem veio participar, é, quem gostou, quem não gostou, agradeço da mesma forma, beleza? Um abraço pra vocês aí, e tamo junto! Agora eu vou chamar mais um cyber-atleta aqui, nosso amigo Belo, eu, eu brinco de belota, né, mas, é, muita gente não conhece, Mas, pessoalmente aí, é um super irmãozão, cara humilde demais, cara que ajuda, em tudo que é possível, sabe, Jogador aí, foi das primeiras edições, tá sempre nos top dos tops, então, presencial, às vezes, no online, né, no online, a gente sabe que ele não consegue desenvolver, Mas, na hora que chega no presencial, é um cara que tá sempre ajudando, o cara parceiro que tirou esse final de semana aí, pra ajudar a gente, Então, veio de viagem lá, depois ele fala de onde que ele veio, de quantas horas de viagem que ele veio, então, pra ajudar a gente, Então, o nosso amigo Belo aí, nosso amigo Wellington, eu chamo aí, Vugo Belota, fala aí, mano! Fala, meus queridos, obrigado por estar todo o pessoal ainda na live, ainda, a gente vai fazer a premiação daqui a pouco, Falar um pouquinho do campeonato aqui, muita dor no coração, que muita gente não pôde vir, sempre teve alguns imprevistos aí, Com um ou outro que teve que trabalhar, ou deu algum problema na viagem, passagem, alguma coisa assim, Pessoal de todo mundo aí, que a gente, a vontade mesmo, de coração, era que todo mundo estivesse aqui, meus amigos, Todo mundo que quiser participar aí, o ano que vem, pode vir, vai ser bem recebido, Se não tiver lugar pra ficar, a gente dá um jeito, tem a academia do nosso brother Gilles aí, que tá sempre com as portas abertas pra galera, E, muito obrigado por todo mundo estar na live ainda, participar, a gente tá sempre dando o melhor da gente, Sempre dá algum imprevisto, a gente tenta fazer o melhor, às vezes a gente não agrada todo mundo, Mas a gente tenta agradar a maioria do pessoal que gosta dos jogos aí, Até o pessoal que assiste, às vezes pode ficar chateado, que dá um probleminha na internet, dá um probleminha no jogo, alguma coisa, demora um pouquinho, Mas é assim, todo evento eu acho que dá um probleminha, né? Os grandes eventos dão um problema, porque que o nosso não ia dar, né? Mesmo o nosso sendo, pra nós, um enorme evento, um dos maiores campeonatos que tem aí na América Latina, É, premiação top, que nem o pessoal já falou, E, muito obrigado por vocês estarem presente com a gente, ajudando de alguma forma, Muito obrigado pro pessoal que veio, o pessoal que não veio, se Deus quiser, vai dar certo pra vir ano que vem. Falou, meus queridos, vamos começar com a premiação agora, o Gilles vai dar mais uma palavrinha, muito obrigado. Então pessoal, eu vou chamar mais um cara aqui, que ainda tem o Ed pra me chamar, Mas um cara que tá sempre na cena aí, que a cena presencial, tá ajudando demais aí, O meu irmão aqui, o Ricardo, proprietário da Academia, Então, pra quem não sabe aí, agora, é um projeto muito forte aí, Que é a sede da Liga Brasil também, do Super Turbo, Então, todo mundo que vem de fora, de outros estados, precisar de um local pra jogar, pra ficar, pra trocar uma ideia, É, Ricardo aí, da Academia, é um projeto que a gente montamos aí, 2019, 2018, É, voltado à velha escola mesmo, fliperama, e nisso aí a gente tá, é, fortalecendo ainda mais a cena, E a gente conseguiu aí, a partir de nossos esforços, né, fazer que hoje aconteça algo mais na cena nacional, né, É, da Old School, né, então, ainda, os jogos Old School respiram, e vão ficar respirando por muito tempo, sabe, Então, graças a esse cara aqui, ó, que eu acompanhei ele, porque eu não consigo, Não tenho, às vezes, a mesma inteligência, a mesma técnica de fazer, mas o que ele fez, sabe, Pegar uma máquina, restaurar ela, desde o, de baixo lá, fazer o trabalho, E mesmo assim, o cara foi sozinho e fez a frente, Então, agradecer meu irmão aí, Ricardo, da Academia, que agora vai dar palavras pra vocês aí, beleza? Tamo junto, galera, a Academia não iria existir, se não tivesse a galera aqui em volta pra ir jogar, né, E não adianta ir até a máquina lá em casa, só pra mim, não, é a Liga Brasil, Pessoal que vem de fora aí, ó, o cara sempre de São Paulo, E é outra coisa que a Academia também gosta sempre de agradecer, né, cara, A gente sempre faz uma rifa, faz um negocinho, os caras sempre tão comprando aí, Old School fortaleceu muitas vezes aí as rifas, né, cara, E a gente pode comprar os equipamentos pra Academia, tudo, né, Então é isso, a Academia sempre tá aberta, pra quem quiser levar lá, Agora temos a consolizada, graças, nosso amigo Walgarantes ali, né, Deu uma consolizada, e temos umas máquinas lá, legal, pra jogar, E é isso, né, cara, não existia a Academia, se não tivesse nossos amigos, né, Nossos irmãos aí, pra ir jogar com a gente, Se não, não tem motivo nenhum, mas é isso aí, Gili, isso aí, O campeonato de hoje, sem palavras, rapaziada, é uma parada que o ano inteiro eu vejo o Wal indo lá em casa, Ei, Wal, ano inteiro, né, indo lá em casa e conversa, Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, Pra chegar dois dias, o negócio passa voando, cara, E chega segunda-feira, você fica lá pensando, né, cara, Mas é isso aí, 2023, né, ó, vamos na mesma energia, fazer o negócio e pra ir, Mais uma vez agradecer o pessoal de fora aí, ó, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Amazonas, Campo Grande, Cara, isso não tem, não tem palavra, cara, é uma parada muito top mesmo, Mas beleza, Gilão? Tamo junto, hein, Walgarantes, aí, ó, tamo junto, Os caras aí, ó, sem palavras, irmão, ó, tamo junto. Agora eu vou passar a palavra aí, é pra um cara, Não fosse ele, muita coisa não ia acontecer aqui hoje, sabe, Então é um cara que, que trabalha muito nos bastidores, Mas a hora que ele fala, ó, posso, vamos, é nóis, E isso aí, é cara que a gente, não fosse ele fazer acontecer, Ele tá aqui com a gente, desde a, desde 2018, Com a Liga Brasil, com a nova galera que apareceu, Ele foi um primeiro dos caras a chegar a abraçar a gente, Então, a empresa Revolution, é o nosso patrocinador oficial desse evento, 2022, aí, ó, Revolution, é os caras que chegaram, Vestiram a camisa, vestiram o boné, vestiram a cueca, vestiram tudo, tá ligado? Então, a gente nada mais que justo, Nosso amigo Ed, vem aqui dar as palavras dele, Falar o que que ele achou do evento, O que que ele achou da, da nossa organização, Porque pra acreditar nisso, tem que ser um cara muito louco, tá ligado? Ô Ed, vem aqui dar uma palavra pra nós. Fala aqui pra nós, Ed. Fala, galera, o Ed aqui. Bom, primeiramente, logicamente, quero agradecer, né? Por ter ajudado a fazer esse evento acontecer. É, que foi? Esse evento da galera, eu desculpo aqui, Comunidade cresceu bastante, A Academia e a Liga são grandes responsáveis por isso, né? Então, agradeço de estar fazendo parte disso, É, a Revolution, pra quem não sabe, faz Arcade Sticks, E também, agradeço por estar fazendo parte aí, De ter ajudado na premiação, entendeu? A galera, o Disco é uma comunidade muito unida, Eu venho dessa galera também, Por isso que é legal estar fazendo parte da, Da parte da premiação, enfim, de patrocínio, Em cima desse campeonato aí, que é tão importante pra galera. Beleza? Então, agradeço de coração aí, e tamo junto. Revolution tá sempre junto aí com a galera da Academia, E pessoal do Disco aí. É nóis, mano. É isso aí, galera. Antes da gente fechar o negócio, Fazer agora a premiação, Eu vou chamar um cara aqui, ó, Que... Isso aqui, ó, ó, Opa, 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 opa. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. New Legacy, pessoal, New Legacy, ó. Fez um hack, hack não, Fez uma versão melhorada da Super Turbo. Isso aí não é coisa pra qualquer um, não. Joguei o jogo agora há pouco, mano. Top, 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 mano. Meu amigo, mora no Boquerão, mano. Minha quebrada. Serjão, mano. Born. Google Born. Melhor do ZEGF, Um dos melhores do Brasil, mano. Brasil não. Melhor do Brasil, Um dos melhores do mundo. Dê a tua palavra, meu amigo Serjão. Dê a palavra. Fala o que você... Desculpa aí. Fala o que você achou do evento. Fala o que você... Tá sempre acompanhando o treta aí de mil e anos. A tua história e o que você acha aí da New Legacy Que possa trazer de melhoria pra versão Super Turbo, meu amigo. E aí, pessoal. Eu de volta aqui. Bom, seguindo a lógica aqui do que o Gilles estava falando. Cara, New Legacy é um projeto pensando pra vocês, né? Pra galera que curte o jogo, né? Porque o Super Turbo é um clássico, né? Só que ele tem seus problemas, né? E a ideia é deixar um jogo mais balanceado. E que seja mais legal de jogar, né? Daí a minha ideia desde o início foi... Eu, a princípio, botei as minhas ideias. Porque hoje eu jogo esse jogo há mais de uma década, né? Competitivo. E deixar em aberto pra o pessoal jogar, testar. Não. Daí o pessoal fala, né? Não, queremos essa melhoria aqui. Não, isso aqui não ficou bom. Melhor isso aqui diferente. Então, é isso. Atualmente tá na versão 0.7.1. Foi lançada semana passada. E é isso. E a ideia tá sempre melhorando, né? Dá pra jogar online no Fightcade também. E do evento, eu acho que eu já... 10 anos de treta, que estavam falando, né? Uma coisa assim. Eu já compareci em todos os tretas já. Então, eu tô desde o primeiro e é sempre a mesma coisa. Sempre que eu jogo eu fico nervoso, mas é isso aí. O importante é comparecer, né? E prestigiar o trampo dos caras aqui, né? E de organizar. E aí, comparecer, né? Tá aqui na minha cidade mesmo, não tem como eu não aparecer aqui, né? Mas é, acho que é isso. Muito legal o projeto dos caras aí. A força que eles dão pra gente aqui na comunidade. É isso aí. Então, pessoal, fechando aí. Acho que não esquecendo mais de ninguém aí. Agora vamos iniciar aí a nossa premiação aí. Ontem aí foi disputado 45 players aí. Negócio fenomenal mesmo. A gente teve algumas imprevisões aí com a nossa internet, que deu problema com o nosso roteador. Mas, felizmente, a gente conseguiu na hora-chave fechar mesmo. Então, a gente vai fazer a entrega da premiação aí pros top players. E depois vão fazer o sorteio, beleza? Então, terceiro lugar. A gente vai entregar a nossa premiação. Deixa eu ver quem que é terceiro lugar que ficou. Só. Terceiro ficou o Belo, né? Belo. Segundo lugar ficou o Old School. E primeiro lugar ficou nosso amigo Shin Magos, beleza? Então... E primeiro lugar ficou nosso amigo Shin Magos.